Fé que liberta! Café com Deus, dia 2 de setembro. Não pule esse vídeo, você fica aí com as imagens de Torres Vedras, Portugal, ao fundo deste vídeo. Texto bíblico. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, houve um terremoto violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 25 e 26. Paulo e Silas haviam sido presos durante uma das suas viagens missionárias, acusado de perturbação por pregar o Evangelho. A Bíblia diz que seus pés foram amarrados em troncos e que passaram a noite ali encerrados. Contudo, por volta da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Então, houve um terremoto e todas as portas da prisão se abriram. Estes homens, mesmo em meio a grandes lutas e dificuldades, conseguiram pela fé ter atitudes extraordinárias. O fato é que Deus não tem filhos favoritos. Assim, a atitude que eles tiveram pode nos inspirar e podemos agir também desta forma em meio às dificuldades. Sei que falar parece fácil, mas o fato é que é possível. As dores e dificuldades não podem impedir a nossa verdadeira adoração a Deus. Quando você estiver passando por momentos difíceis, não esqueça desta passagem. Orar e louvar a Deus pode ser a chave que você está precisando para abrir algumas prisões da sua vida. O Pai deseja que tenhamos um coração cheio de fé e expectativa nele e que o adoremos nos dias bons e maus, em toda e qualquer situação, porque Ele é merecedor. Quando expressamos adoração, abrimos o caminho para grandes milagres e intervenções na nossa vida. Não condicione o seu louvor ao Pai, a circunstância que você está enfrentando. Lembre-se que Deus quebra correntes, mas espera que antes você louve em meio às prisões e adversidades. A sua expectativa atrai a presença de Deus. A sua fé valoriza a presença e a sua atitude extrai o poder da presença. Que lição maravilhosa para a nossa vida. Às vezes nós queremos nos alegrar e só nos momentos fáceis da nossa vida, nos momentos difíceis, nós questionamos, murmuramos e ali não atrai a presença de Deus para conosco. Vamos aprender com Paulo e Silas, em meio às prisões, louvar e glorificar a Deus. Não sei o que você está passando neste momento, mas eu quero orar com você, Pai querido, em cuja presença nós estamos aqui na manhã deste dia para te louvar, para te bendizer, para adorar o teu nome. Queremos te agradecer, oh Pai, por mais uma vez o Senhor está conosco na caminhada. Perdoe os nossos pecados, enxuga o nosso pranto, nos dê a vitória. Traga, Senhor, uma unção de cura no seio da minha família, no meu lar, em meio à vida dos meus filhos, oh Pai, em especial, minha filha Débora, tome ela nas tuas mãos, trazendo a cura que ela tanto precisa, Pai. Senhor amado, nós queremos te louvar pela vida de cada ouvinte da tua palavra, que está ouvindo, orando comigo, e também compartilhando este vídeo. Abençoe, Pai, estas vidas que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Ah, compartilhe este vídeo, deixe um comentário e um abraço a todos.